Música Não há deante ao me justificar Sei que não queres ouvir Eu sei que não vais ficar bem Vai ser bem do teu jeito Só resta-me ficar quieto Palavra não machucar Não há tempo pra pensar Já não somos mesmo do início Sentimentos tornaram isso Um pouco de espetáculos Cansei-me de teatro, girl Layla, não quero acreditar Layla, que é tarde demais para consertar Não quero acreditar Então vamos mostrá-lo Que somos bem melhor que isso Que somos bem melhor que isso Juras de amor não podem ser jogadas no chão Éramos quase perfeitos O casal é sempre Pra cidade inteira Pra cidade inteira Teus olhos dizem quanto me queres ver Tocar e sentir bem Que ainda não há fé Então vamos voltar ao início Antes do orgulho tornar isso Um pouco de espetáculos Cansei-me de teatro, girl Layla, não quero acreditar Layla, que é tarde demais para consertar Eu nunca quero acreditar Eu nunca quero acreditar Então vamos mostrá-lo Que somos bem melhor que isso Que somos bem melhor que isso Chores de amor não podem ser jogadas no chão Tentando-me de teatro, girl Tentando-me justificar Sei que não queres ouvir Sei que não vais ficar Vai ser bem do teu jeito Só restando ficar quieto Palavra não machucar Tentando-me bem do teu jeito T apolog우